Ó senhores, aqui é um carburador da CG150 2004 a 2008, certo? Seguinte, foi preciso trocar aqui a sede e agulha do carburador e tivemos que comprar outra sede e outra agulha. Foi comprado uma agulha com sede, foi comprado a segunda agulha com sede e todas as duas vieram com defeito, certo? Vou mostrar nesse carburador aqui e depois vou mostrar em um original. Esse carburador aqui é de uma marca paralela, certo? E o seguinte, foi comprado essa agulha com a sede e observem, olha como é que ficou. Vamos medir o tamanho dela aqui. O tamanho padrão aqui é 10.05 centésimos de milímetro. Vamos fazer a medição nessa aqui, ó. Ó. E essa aqui, ela deu um tamanho de 9.84 centésimos de milímetro. Aqui, ó. 9.84 centésimos de milímetro. Ok? Então, jamais essa aqui iria dar certo. Só que foi comprado, certo? Essa agulha com a sede no padrão do modelo da moto. Aqui, ó. Foi comprado no padrão do modelo da moto, ó. Repara o carburador, Titan 150 2004-2008. Certo? Foi comprado o kit. Aí depois foi comprado só a agulha com a sede. Certo? Como essa aqui veio um tamanho diferente, aí pegamos a sede que estava no local e fizemos a medição. Para ir lá e comprar uma no padrão. Certo? Aí, ó. Aqui, ó. 10.05. Certo? 10.05. Ok, ó. 10.05. Então, pegamos, compramos uma no mesmo padrão. Que é justamente essa aqui. Ó. 10.05, ó. Ok? 10 milímetros. 0,05 centésimo de milímetro. E pegamos ela. E colocamos no canto. E olha aí. Também entra sem colocar na pressão. Certo? Então, foi colocado aqui. Sem na pressão. Também está com defeito. Essa sede aqui. Ok? Então, foi gasto dois dinheiros e não resolveu o problema. Tivemos que comprar a terceira sede. Que justamente foi essa aqui. Como tivemos a informação que a 10.05, mesmo nova, não dava certo aqui. Compramos uma 10.08 centésimo de milímetro. E é onde veio dar certo, ó. Mesmo você forçando, ela não entra. Certo, ó. Aí sim, essa vai dar certo. Aí você diz. Não, é no carburador original. Desculpa. Não, é no carburador paralelo. Então, vem assim mesmo. Esse carburador é original. Está aqui, ó. É o original. E a mesma coisa, ó. A primeira sede entra livremente, ó. Certo, ó. Livremente. A outra também entra livremente, ó. Certo, ó. Mesma coisa. E a terceira aí é onde vem dar certo. Certo, ó. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você, fabricante de peças, procurem sempre fazer uma peça de qualidade. Porque o seu cliente comprou três peças para poder vir uma correta. Certo? E fora da medida do padrão do carburador. Que essa aqui é uma sede submedida. Então, o cliente gastou um, dois, dinheiro em vão. E no terceiro valor que ele foi comprar é onde veio dar certo. Então, o meu pedido aqui é que você, fabricante, não só de sede de valor, de qualquer peça. De peça elétrica, peça mecânica, peça de motor, peça de carburador, peça de carenagem. Procurem fazer uma peça de qualidade nas medidas padrões para você ter um retorno positivo. Porque você vende uma peça dessa, que não vem no padrão, jamais iremos tentar comprar da mesma marca que veio com defeito. Então, essa medida errada de tal fabricante, jamais eu irei procurar comprar. Eu jamais irei recomendar para alguém comprar dessa marca. Não vou falar marca aqui, por causa que pode gerar um processo. Certo? Então, qualquer fabricante de qualquer segmento, procurem fazer as peças na medida padrão de modelo original. Para poder ficar sempre correto. Você, fabricante de carburador, procure fazer com material que realmente você consiga tirar a peça e consiga colocar a peça no padrão de medida daquele modelo de carburador, daquele modelo de qualquer peça. Então, o pedido aqui do Ivan Mod Show é que os fabricantes procurem melhorar na qualidade de peça. Por causa que os clientes estão gastando dinheiro à toa. Certo? Então, procurem melhorar na qualidade. Isso serve para todos os fabricantes de segmentos de peças mecânicas ou não. Então, procurem melhorar na qualidade dos seus produtos. Show!